Nossa senhora, meu repórter fala sério, será que tá no jogo? Você sempre com a gente, sempre na estrada, ó Minha vida é um lance de tristeza e ilusão Parece que eu desci, foi que me fez traição A esperança é perdida quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Eita, gira em papo, já é diferente Não é que pode falar sério com a gente, sempre misturado Vamos ir ao vacilo Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Assim como no final de semana Eu tenho que viajar Até o rio que se muda, eu tenho que viajar Até o rio que se muda, eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Ficando o corpo até sem você Você é o brilho de mim, meu irmão Não é possível, quase possível E só será possível se você é o brilho Eu tenho que viajar 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 Fica meu corpo e aqueci na fé, recebe o tipo de minha mulher Amar possível e quase impossível, e só será possível se eu sei o que é E por a volta que é trocado a fé, e não será trocado a fé, e não será trocado a fé Quando parar pra pôr seu bocadinho, ainda triste o naqueu a cor Quando parar pra pôr seu bocadinho, na fé, e não será trocado a fé E por a volta que é trocado a fé, e não será trocado a fé, e não será trocado a fé Então eu choro, e sei lá não, eu sei o mais novo Assim como eu, e não eu sei lá, eu não acabo na terra Eu não acho, até o mundo que se deu na flor E eu sei o que é 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 Eu não acho, até o mundo que se deu na flor